Tanto que chorei, tanto que clamei, nada foi em vão, hoje é a minha vez Tanto que eu ouvi, abandona esse Deus, mas firmei minha fé e acreditei Vim sinais de Deus, por onde passei, vi nascer milagres muito além do que saquei Vim manancial, de águas tuvas a brotar, Deus me escolheu pra viver milagres e contar O meu passado é de milagres, o meu presente é de milagres Vim meu, o meu Deus poderá, o meu Deus poderá, o meu Deus poderá Glória a Deus, por onde passei, vi nascer milagres muito além do que saquei Vim manancial, de águas tuvas a brotar, Deus me escolheu pra viver milagres e contar O meu passado é de milagres, o meu presente é de milagres Vim meu, o meu Deus poderá, 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 o meu Começa O meu passado é de milagres O meu presente é de milagres E o meu passado é de milagres O meu milagre não manda se contar O meu amor não me confia O meu Deus já vinha preparado para mim Pois eu sei, sempre há um novo milagre Eu vou contar Eu sei, sempre há um novo milagre Eu vou contar Aleluia! Agradeço a oportunidade de Jesus Glória a Deus!